Hoje temos que tomar muito cuidado porque o chão é de lava. Hoje nós temos que tomar muito cuidado porque hoje o nosso desafio é de sobreviver à lava. Já deixa o like, se inscreve no canal. Ativa bem o sininho, ativa esse sininho e vem jogar com a gente, pelo amor de Deus. Ativa o sininho, chama o papai, a mamãe, a vovó, a titia, a prima, a irmã, a avó, o vô, todo mundo curtindo e deixando aquele like para a gente. Sim. Eu já sei o melhor, eu já sei o lugar melhor. Ai, já começou o desafio. Já começou? Ai, que droga, eu caí no... Eu não quero morrer na lava. Eu também não. Está quente. Olha lá o Rei Arthur, galera. Estou de boa ali. Está de boa? Ai, eu também estava. Eu estava, né? Ai. Mas eu não... O Rei Arthur. O quê? Socorro. Eu não quero morrer na lava. Ai, ai, ai. Ah. Ah, não, 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 não. Eu vou morrer, não vou morrer, não. Eu virei churrasquinho. Ninguém sobreviveu. E estou no lobinho. Ninguém sobreviveu. Conhece o lobinho? Está onde eu sempre fico. No lobinho. É onde a gente sempre fica. É o nob. Na cabeça do nob. Não, não. Daí, é a minha vez. Subi na sua cabeça. Sai para lá, moleque. Sai para lá você. Sai fora. Vem me pegar agora. Eu vou fugir de você. Vem me pegar agora. Eu não vou pegar ninguém. Eu só vou... Moeda. Opa. Que mapa doido esse? Não sei. Só vai, só vai, só vai. Só sobe, sobe. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai. Não, você me derrubou. Sai, 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 sai. Ai, não, não. Não. Nossa. Não, socorro. O que aconteceu? Morri. Você morreu? Para de subir um pouco. Eu não. Ai, ai. Ah, vamos lá. Cansa aí. Vai que ela me pega. E esse moedão aqui? Peguei? Não. Eu quero subir. Não, a lava não vai até aí. Pode ficar tranquilo. Estou com medo. Não sobe mais. Quanto mais alto, melhor. Quanto mais... Ai, meu Deus. Ela me falou que a lava não sobe. Um diamantão aqui, ó. Chui. O diamante é seu. Eu sou o rei do diamante. Sim, eu vou tentar pegar. Ai, olha lá. A lava não sobe, né? Não sobe. A plataforma é que cai. Socorro. Não tem ninguém sobreviver. Mas como que vai sobreviver? Eu mesmo sei. Ah, brincadeira isso, hein? Olha a cabeça de macarrão aqui de novo. É. Cabeça de macarrão. Olha aqui. O que é isso? Um frango. Você está batendo um frango assado? Não sei. Acabou. Dá um para mim aí, ó. Tá bom, vou te dar um aqui. Ai, só vai, só vai, só vai, só vai. Como sobe aqui, aqui? Não sei. Subindo. Eu vou sobreviver à lava. Eu também. Já achei um diamantão. Já tenho dois diamantes, hein? Não. Cadê você? Eu estou em cima. Eu vou embora. Você não subiu na estrutura com a gente? Não. Ah, mais você, hein? Galera, esse é o desafio do chão de lava. Sim. O Rei Arthur está virando um churrasquinho. Acabou de cozinhar ali, que eu já vi. Sim. Por enquanto tem uma galera aqui. Deixa eu ver se consigo empurrar alguém. Ah, podia empurrar, né? É. Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar. Vai, 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 vai. Opa. Ai, quase que caiu, fui eu. Ah, dá para empurrar, não dá? Dá. Vou jogar. Ela vai querer que eu empurre, ela vai sair. Malandra. Vencei. E você, onde você está? O lobby. Você é o rei do lobby, hein? Eu não sou mais rei do lobby. Mais uma rodada do desafio de lava no mundo do Roblox. Sim. Ai, que isso, que isso, que isso. Como é que sobe? Como é que sobe? Como é que sobe? Não sei. Ai, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Eu só quero subir. Ai, não vai dar tempo. Pelo menos uma moedinha. Não, 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 não. Vou ficar nessa pedra agora, não tem para onde eu ir? Acho que me dei mal. Olha aqui onde eu estou. Ai. Eu podia subir aqui também, né? Que jeito. Ai, deixou subir. Eu não quero morrer. Socorro. Socorro, normal. Fui. Eu não fui ainda. Estou no lobby, como eu adoro o lobby. Eu amo o lobby. Você é o rei do lobby. Tem camisa aqui de muitas marcas. Sim, só que precisa de dinheiro da vida real. Din, din. Dinheiro da vida real? Sim. Bora, deixa eu ver. Precisa de criar de robux. Robux? Sobrevivi. Você sobreviveu? Sim. Eu também. Não, você está no lobby. Eu sobrevivi no lobby. Tem uma bola de futebol para jogar no lobby. Eu sou muito bom em futebol. Próximo. No gelo, no gelo, no gelo. Só vai, só vai, só vai. Olha o diamante. O diamante eu não sei. A moeda eu vou pegar. A moeda é minha, a moeda é minha. Peguei a moeda. Ai, eu quero ir lá. Olha o diamante lá, ó. O menino vai pegar, ó. Você já morreu? Já. Eu também já estou indo. Falou. Ainda não, ainda não. Ai. Já estou indo. Ai, parceirinho. Parceirinho. Só vai. Socorro. Minha vida está por um fio. Não deu. Eu vou jogar futebol. Não deu. Vamos jogar futebol? Fiquei em mil pedacinhos. Cadê a bola? Passa a bola, passa a bola, passa a bola. Passa a bola, passa a bola. Não, não, não. Passa a bola, passa a bola. Passa a bola, passa a bola. Passa a bola, passa a bola. Opa, agora é minha. Ah, a bola é sua? Você nunca mais vai ver ela. Só comigo, só comigo, só comigo, só comigo. Passa a bola, passa a bola. Passa a bola. Passa a bola, Marrecão. Passa a bola, passa a bola. Ola é? Ai. Opa! Passa, 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 passa. Ola é? nossa, tomou o dígir da vaca o dígir do Ronaldinho, o dígir do Ronaldinho eu sou o bruxo eu sou o Ronaldinho olé já começou ai, agora vai dar olé mesmo o que é para montar no trem? não sei ai, não dá para montar em trem não, dá dá aperta o botão ai aperta o botão, aperta o botão ai, socorro socorro, socorro socorro, não Ah, eu não quero morrer, eu não quero, não, eu pergulhei na lava, fiquei em mil pedacinhos, eu acho que ia ser futebol, era uma vez, um bagunceiro no meio da lava, ele virou um chocolate, e ficou tudo queimado, dá, passa a bola, 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 passa a bola para mim, passa a bola, passa a bola, passa a bola, eu sou o bruxo, sou o bruxo, sou o bruxo, Ronaldinho, Ronaldinho garúcho, passa a bola, 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 oh, então não vem da vaca, oh, dá o frango aí, oh, olha a cabeça de macarrão, você quer? Deixa eu dar uma baixada no volume aqui, está muito alto o volume, sim, você quer um frango? Eu quero um frango, me dá um frango, tá bom, mas deixa eu aprender a jogar aqui, o que? Jogar, joga logo, eu estou com fome, eu vou comer na tua mão, socorre, não sei, não sei jogar, ai, 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 subi, 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 subi também, será que aqui vai ser o lugar certo? Não sei, vamos ver, provavelmente como nós estamos aqui, não vai ser, é, ó, a menina quer subir na nossa cabeça, vou subir na dela, vou subir na dela, eu vou subir na sua, vem cá, menina, vem cá, tome, tome, ó, o lobby, dá para ver o lobby daqui, é, oi lobby, já estou indo, não saia daí, lobby, já estou indo, lobby, a gente ama ficar aí, sim, por enquanto está tranquilo, hein, é, eu acho que a gente vai saber viver, será, oi, esse é cabeça de dragão, é, que medo, ai, tô na cabeça, tô na cabecinha, eu vou cair daqui, vou parar com essa gracinha, eu acho, ai, ó lá, tô falando, sempre, venceu, o milagre aconteceu, sim, daqui a pouco a lava vai subir, o mapa vai vir, conseguimos vencer uma, sim, parece a grama do Sonic, parece a grama do Sonic, dragão, a grama do Sonic, a grama, casa na árvore, como é que sobe, como é que sobe, como é que sobe, eu preciso subir nessa casa, eu já estou subindo, ai, ai, eu já estou subindo, que jeito, é, entra dentro da casa, só se você for na lava, você vai conseguir entrar, ah, fechou já, nossa, ai meu Deus, é a carro do pica-pau, meu Deus, meu Deus, eu vi seu corpinho ali, meu Deus, porque ninguém me avisou, que isso, bandeira de noob, eu não quero bandeira de noob, eu não sou noob, você é um noobzão, eu sou azarado, é, você é um noob, azarado, dá para assistir vocês daqui, ai, estou vendo todo mundo caindo ai, ai, galera, olha lá, olha lá, tudo churrasquinho, que monte de churrasquinho, até eu, ninguém sobreviveu, pai, ninguém, você chamou pelo nome secreto, não chamou, não me chame pelo nome secreto, vou pegar um hambúrguer aqui com o Vitor Hugo, nham, 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 passa, 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 opa, passa o hambúrguer, passa o hambúrguer, isso, isso, quatro segundos, a lava vai pegar, estou escondido, ai, aquela torre grande, ó, era lá, eu provavelmente, estou escondido, era lá aí Arthur, pula, não, pula, não, a lava vai te pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, ai, 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 tá quente, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá quente, não, eu provavelmente mergulhei na lava, mil pedacinhos, e já estamos no lobby de novo, eu não quero mais jogar esse jogo, porque é muito chato, toda vez a lava me pega, nada de ganhar, ainda bem que eu sou bom no futebol, ó, passa a bola, 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 e a galera me dá comida, o louco, bola com o seu, correndo, passa a bola, passa a bola, passa a bola, passei em cima da bola, olé, mané, olé, mané, olé, mané, que olé que eu dei, não, é outro, ui, opa, tomei um olé agora, olé, opa, 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 ai, tomei dois, tomou, dá um giro, guarda aqui, guarda aqui, guarda, ai, tomei três, ainda bem que acabou isso aí, é, corre, 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 como que corre, como que corre, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, só sobe, só sobe, diamante, diamante, diamante é meu, você pegou? Peguei, ah, estava do outro lado o diamante? É, vamos ver se vamos sobreviver nessa, hein? É, é difícil, é difícil, sim, provavelmente já vá com vinagre, não, não vá com vinagre dessa vez, não, é, eu quero like, inscrição no canal, eu quero que ative o sininho, tudo bem, tudo isso, tudo isso, nossa, velho, quem ficou em outro lugar, embaixo, se deu mal, vamos ver, é, não comemora ainda não, cuidado, já vi um virando picadinho ali no meio, eu também, ai, nossa, que susto, que vergonha, vamos nessa, vamos, tchau, tchau,